Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. Mais uma semana, Plantão Policial, começando pela TV Direta. Chegando aí o final de novembro, você cuidando de tudo o que acontece em Mocoque, na nossa região, os destaques do Plantão Policial de hoje, a partir de agora. Dupla de adolescentes é detida pela Polícia Militar com dinheiro e craque na rua Nicolau Payone, na Coab 2. Polícia Militar recupera celular furtado e detém autor do crime e receptador no bairro da Coab 2 também. Polícia Militar apreende faca com homem na área central de Mococa após desentendimento. Homem é preso pela Polícia Militar com droga escondida no cano da bicicleta no bairro da Vila Santa Rosa. Mais uma prisão por tráfico de drogas. Homem é preso pela Polícia Militar por receptação e tráfico de drogas no bairro Projeto 100. Esses e outros destaques você confere após um rápido intervalo. Já nós estamos de volta. Perpétuo Socorro Perpétuo Socorro Oficina especializada na linha em médios e pesada. Parte elétrica em geral. O verão se aproxima e nós trabalhamos com climatizadores para veículos rurais. Trator, máquinas agrícolas, são agroclimas. Poderão nos solicitar orçamento via nosso WhatsApp. Dezenove nove sete um dois oito quinze oitenta. Perpétuo Socorro O alto peças A MegaFer é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFer vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiuva, cento e noventa, telefone dezenove, três meia cinco meia vinte e vinte e sete ou WhatsApp dezenove nove nove sete meia sete oitenta e oito quarenta e três. E agora sim, voltando do intervalo, vamos falar de uma prisão que aconteceu. Na verdade, a polícia militar conseguiu deter dois adolescentes acusados de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Dacoab 2, na rua Nicolau Paione. Foram apreendidos porções de crack e também dinheiro. Segundo a polícia, a equipe do Cabo Marcos e o Cabo Richard, eles faziam patrulhamento pelo bairro e receberam uma denúncia anônima informando que dois indivíduos estariam vendendo drogas. Com as informações, os policiais foram até o local com apoio de outras viaturas e no momento da abordagem, os suspeitos dispensaram algo no chão. Logo após, eles foram abordados pela polícia. Em vistoria, no chão, foram encontrados R$ 105,00 em dinheiro e próximo ali, 13 pedras de crack embaladas prontas para venda. O outro suspeito dispensou sete porções de crack. A dupla foi levada à delegacia e, após prestar depoimento, permaneceu detida à disposição da justiça. Um trabalho feito pela polícia militar no combate ao tráfico, colocando dois menores atrás das grátis. Bom, e agora um crime de furto, um furto de celular que aconteceu. A polícia conseguiu prender, na verdade, o receptador também do celular e o autor do crime. Foram detidos, esse celular furtado, que o homem foi preso pela polícia militar, o autor do crime e o receptador, também no bairro da Coab 2. Ambos foram presos e encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos. A equipe do sargento Serra, cabo Cordeiro e o soldado Rodrigo, eles receberam essa informação de um furto de celular, sendo informadas as características dos indivíduos que efetuaram o furto. As viaturas, então, intensificaram o patrulhamento pelo bairro da Coab 2, momento em que deparou com um suspeito idêntico ao informado pela vítima e, de imediato, ele foi abordado e acabou confessando o furto, dizendo que vendeu o aparelho para um conhecido. Em diligências, aí pelo local informado, foi encontrado o receptador, que confirmou os fatos e entregou o celular à polícia. Foi dado voz de prisão em flagrante por furto e receptação aos dois suspeitos. Os dois foram encaminhados à delegacia e o que cometeu o furto, ele foi arbitrado uma fiança para ele, que não foi paga, por isso ele permaneceu detido e o receptador foi liberado após prestar depoimento. O TC aí vai correr, vai para o fórum e as partes serão ouvidas ainda em juízo. E este BO continua rodando, a gente continua acompanhando também este caso. Bom, e a polícia militar apreendeu uma faca, uma faca aí de açougue com um indivíduo que ele acabou se desentendendo com outro rapaz, um morador de rua, na área central de Mococa, ali pela praça do Rosário, aquela praça de baixo do Mercadão. E o suspeito foi levado à delegacia, prestou o depoimento e foi liberado. Ele estava com essa faca, segundo a equipe Delta aí, composta pelo cabo Mike Soldado John. Eles receberam essa denúncia via 190, informando que pela praça Antônio Prado, na área central, um indivíduo branco, sem camisa, com bermuda, estaria com a faca ameaçando outra pessoa. No local, populares indicaram que a pessoa armada estaria subindo a pé pela rua Coronel José Pereira Lima, onde tem ali aquele prédio, e ele estava em frente, a polícia conseguiu localizar ele em frente, o edifício Costal Chavarria, segurando a faca, aí grande tipo de açougue estava na mão dele. Os PMs deram ordem para que ele soltasse aquela faca, ele obedeceu, acabou soltando a faca de imediato, e ele declarou à polícia que se armou com a faca após um desentendimento com um morador de rua conhecido como Casa Branca. A ocorrência foi apresentada na delegacia, o indivíduo prestou o depoimento e foi liberado após o depoimento colhido na delegacia. A faca foi apreendida e a polícia continua investigando este caso. Bom, e a polícia militar prendeu um homem com droga escondida dentro do cano da bicicleta. Cada dia é uma novidade, né? Eles vão mudando a maneira de traficar e a polícia vai se adaptando à vida desses criminosos. A polícia militar de Mococa, que tem um trabalho incansável contra o tráfico de drogas, conseguiu deter este suspeito pelo bairro da Vila Santa Rosa com 18 pedras de craque dentro do cano da bicicleta. O sargento Cardoso, Cabo Chiquino, eles faziam patrulhamento pela rua Ceará, quando avistou o indivíduo, vulgo alemão, que contra ele existia denúncia de tráfico de drogas. Quando ele avistou a viatura, ele tentou jogar algo no chão, algumas pedras de craque, escondeu aí no cano do guidão da bicicleta essas drogas. Ele ficou um pouco assustado e de imediato foi abordado. Encontrado R$10 com ele e o aparelho celular. Verificado aí o cano da bicicleta, foi encontrado 18 pedras de craque e estavam prontas já para o tráfico de drogas, prontas para a venda. De imediato ele recebeu o voo de prisão em flagrante, foi conduzido à delegacia, prestou o depoimento, conversou com o delegado, porém ficou detido aí à disposição da justiça e irá responder pelo crime de tráfico de drogas. E falando de mais tráfico de drogas, agora no bairro do Projeto 100, a Polícia Militar conseguiu prender um homem acusado de tráfico de drogas e também de receptar um veículo que havia sido furtado. Na casa dele a polícia encontrou balanço de precisão, dinheiro e este veículo furtado em Minas Gerais. Foi uma ação em conjunto da Polícia Militar de São Paulo com a de Minas, Itamogi. Minas Gerais fez contato com a polícia, os policiais foram até essa residência. A polícia de Itamogi realizou diligências para a polícia de Purmococa, com vistas a esse veículo Ford Currier, pediu o apoio das viaturas de Mococa, essa Currier de cor prata que havia sido furtada por aquele município. E segundo informações estaria com o rapaz pela rua Pernambuco. No local, a viatura do Sargento Serra, Cabo Cordeiro e Cabo Marcos abordou o suspeito e confirmou os fatos, realmente ele falou do veículo, dizendo que deixou o carro pela rua Geraldo Carlos Santiago, no bairro do Projeto 100. A equipe foi para o local e encontrou o carro no quintal da casa, em vistoria na residência. A polícia, como conseguiu encontrar o carro furtado, tomou a liberdade de procurar alguma coisa dentro da residência. A vistoria na casa foi encontrada em 58 porções de cocaína, dois tabletes de maconha, de cocaína também, perdão, 704 e pendorfos vazios, balança digital, celular e R$ 255 em dinheiro. O dono da casa recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, foi conundido à delegacia, onde ficou preso à disposição da justiça. O rapaz encontrado pela polícia na rua Pernambuco foi ouvido e liberado. A PM de Itamogi apresentou um suspeito do furto do veículo pela delegacia de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, cidade vizinha aqui em Mococa. Realmente, as polícias trabalhando em conjunto, né? Polícia de São Paulo, Polícia de Minas, fazendo o cerco aí contra o crime organizado. Bom, e este foi mais um Plantão Policial aqui pela TV Direta. Quero agradecer a você pela audiência, pela companhia de todas as semanas. Ligadinhos, né? Em todos os cantos de Mococa, todos os bairros. Coab 2, Vila Santa Rosa, Vila Carvalho, Mocoquinha. Pessoal sempre ligadinho nos distritos de São Benedito, distrito de Igarai. Também quero mandar um abraço para o pessoal lá de Milagres. Esse final de semana teve uma festa bonita em Milagres, Folia de Reis. Pessoal da região prestigiou. Uma festa bonita, bacana, bem organizada. Parabéns a toda a equipe organizadora da Folia de Reis. Toda essa festa que teve lá em Milagres. Toda a população que nos acompanha no distrito lá de Milagres. E a todos vocês, uma excelente semana. Fiquem todos com Deus. E nós voltamos na próxima semana com mais uma edição do Plantão Policial. Perpétuo Socorro Perpétuo Socorro Oficina especializada na linha em médios e pesada. Parte elétrica em geral. O verão se aproxima. E nós trabalhamos com climatizadores para veículos rurais. Trator, máquinas agrícolas. São agroclimas. Poderão nos solicitar orçamento via nosso WhatsApp. Dezenove, nove, sete, um, dois, oito, quinze, oitenta. Perpétuo Socorro, alto, peças. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados. A MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiuva, cento e noventa, telefone dezenove, três meia cinco meia vinte e vinte e sete ou WhatsApp dezenove nove nove sete meia sete oitenta e oito quarenta e três. A MegaFair vende, instala, telefone dezenove, e a E a